Fala meu povo, sou o Ouro, como vocês estão? Tranquilidade? Hoje a gente vai reagir ao homem, ele me paga o salário mensal pra me fazer as reagens dele Aí eu fazia um tempo que eu não fazia porque ele tava atrasado o salário, né? Felipe Martins, gente, hoje nós vamos estar... Mano, esse vídeo muita gente me mandou Felipe Martins, o homem que lançou a música nova, vamos ver a música nova dele também, poucas ideias Ó, dois, três e foi, bora Mano, bonitassa essa iluminação, né? Começando no show do... de SJ Tá doido, velho? Calma aí! Leão e o Cordeiro, isso aqui é... Eu pensei que ia ser Worship, varão! E aí, ó, o Lucas Lasso, moíno! Meu Deus, velho! Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Mano, tá bonito aqui doido Tá doido, velho O varão só esqueceu de fazer a barra da calça, né, varão? Mano, a Jett, eles tão... Mano, tão vindo valendo, pô, não tem pouco não. Pegou o Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, botou tudo no mesmo time. Ronaldinho Gaúcho, que é o Lucas Alves e o Ronaldinho Gaúcho, faz que vai pra um lado e vai pro outro. Mano, se tiver um vídeo do Felipe e não tiver um câmera passando na frente, tá errado, tem alguma coisa errada, pô. Todos os vídeos tem o passo do cara na frente, pô. Eu acho que esse é o engajamento da parada, entendeu? Agora o vídeo tá completo, ó. Mano, tá bonito, velho. Tá bonito. Tinha que aumentar essa bateria aí, hein, Felipe. Eu tô achando que o Felipe tá muito... Bota no teclado alto a bateria baixa, aí pecou, hein, varão. равляau! Level up! Let's go! o chubis deu um tapa no teclado na ó deu um pedala robinha aqui ó já entra outra já emendou no chique pesado em que os homens estão treinados em eu vou perguntar mais uma vez quem veio prestar culpa a senhora a senhora feche seus olhos a sua voz vamos cantar vamos cantar vamos cantar vamos cantar vamos cantar levante as mãos e diga quem é venha com o senhor você toca a bolinha demais pô ah não olha olha o clima pô tá igualzinho fiz igualzinho tá vendo é agora hein vai puxar um limão com mel lucas em ó simbal do limão com mel em vamos cantar vamos cantar uma canção ao poder vamos cantar iii varão aí limou limou o cachê do baixo em essa música ai vamos cantar vamos cantar eu particularmente acho muito bonito esse sintetizado que o Felipe tem, o formato... eu não sei nada de teclado Eu acho que o Nord é bonito Porque o Nord é o mais famoso Mas esse sintetizador É bonito demais A estética, as paradas Cheio de botão Eita, ferro O homem já vem valendo Toda hora ele dá um pedalo a Hobie No grave E esse Nord é diferente Esse Nord está com luzinha Botão, tela de LED Não sei o que É É É É É incomparável É incomparável E na sombra É sempre um sonho É incomparável No outro ponto É na sombra Até o céu Acabou São Cor Atenção Estou tocando com o Fred Hammond, não tem como não. Estou muito resumindo. Quem veio adorar, adore. Quinta honra, honra. Honra, honra. Honra, honra. Você pode mais, canta. Honra, honra. Bonito, 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 bonito. Olha o chimbau de mão com mel, hein? Carlinhos, Papaléguas. Mano, é sério que a canta de uma. Jesus! Honra, honra, honra. Honra, honra, força e poder. Honra, honra, honra. Honra, honra. Honra, honra, honra. Honra, honra. Há aqui. ali ó, três poupasso aí. Moleque bonito, né, velho? Mano, gente que toca bem é massa, né, mano? Eu gosto, velho. Sério mesmo. Tu vê assim, tu fala assim, caraca, que bonito. Não errou uma nota, não. Bom demais. Gente, eu quero ver aqui também o vídeo da música nova dele. Tô atrasado? Tô atrasado pra assistir. Tem duas semanas. Agora eu vou ver o clipe valendo aqui. 55,9. Eu acho que isso aqui é um versículo, não é possível, né? Não é possível que isso aí não seja um... Isso aí é 55,9, ó. Caminhos de Deus são sempre melhores. Pronto. No meio do mato. Parecendo um milho. Desculpa, desculpa, gente. Me empolguei. Mano, tem uma parada aqui mais técnica. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa filmagem tá muito boa. Eu amo essa coloração e amo uma parada que é perto das flores ali, das folhas ou da árvore. Tem um glitzinho bem simplesinho, uma distorçãozinha da lente que eu acho maravilhoso. A galera fala, ah, mas às vezes pode ser um defeito da lente, uma parada assim. Mas eu acho maravilhoso. Aí eu não sei se é a lente ou se ele colocou quando foi tratar a cor. Mas eu acho isso maravilhoso. Só um comentário assim. Só pra dizer que eu sei de alguma coisa. Mas eu acho bonito. Eu acho lindo. Ó, tem uma Coca-Cola pra dentro. Nossa, que vibe. É dancinha, é, Barão? Como assim, Barão? Ih! Mano, eu acho muito massa isso aqui, velho. É um artista brasileiro, mano. Metendo clipe, lançando música. Culto com músico, né, velho? Os gringos fazem muito isso, né? Você vê a anomalia, você vê uma galera fazendo. Mas é massa, mano. Ó o nível, pô. O nível altíssimo. Essa camisa aí, Silvio Santos e Orlando aí, brava, mano. Já gostoso, hein? Metendo um storyzinho assim, ó. Faz um storyzinho e bota... Tão de botão, moço. Muito bom, mano. Muito bom. Eu gostei da coloração. Tão chovendo. Tão chovendo. Edição muito boa. Coloração tudo muito... Vou até brindar aqui com ele, ó. Bom zaço, bom zaço. Gente, é isso. Eu pôto ele aqui no meio do mato. Deus abençoe a vida de vocês. Você que gostou desse vídeo, deixa seu like e faz um negócio, velho. Comenta lá no vídeo do Felipe Passinho. Uai, mano, tá tocando com o teclado desligado. Tchau. 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 Amém.